Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de um corte nesse cabelo. Pra falar a verdade, vocês já me pediram tanto esse corte em V. E assim, eu já falei pra vocês, eu só posso trazer quando chega alguma cliente aqui procurando o serviço, porque eu só faço assim, né? Chega a cliente pra fazer o serviço e eu gravo pra vocês. Como depois do corte essa cliente vai fazer uma escova, eu usei o Liso Mágico pra finalizar e eu já tinha lavado, ela não fez hidratação, eu lavei só e condicionei. E o Liso Mágico que eu usei nela é o da Rubelita, eu gosto muito dele, ele é muito bom. Assim, a qualidade dele e o da Bicolores são a mesma, são muito bons, só que o da Rubelita eu acho um pouquinho mais cheiroso, tem um cheirinho bem bom. E aí, teve até umas seguidoras minhas que falaram a respeito desse Liso Mágico, me perguntando se danificava o cabelo. Não, gente, eu já falei que ele não alisa nem danifica, ele é um tratamento, um tratamento 10 em 1 pra você finalizar o cabelo tratando, tá? Vamos lá pro que interessa, né? Pro corte. Em primeiro lugar, você vai desembarassar bem o cabelo. Eu desembarassei com a escova pra vir dividindo. E hoje eu vou ensinar a técnica mais fácil do mundo, pra você fazer um corte em V. A técnica mais fácil do mundo, você vai cortar, dividir o cabelo no meio, assim, ó, tá vendo? Bem no meinho, até a parte de baixo, ó, inteirinho, como se você fosse fazer... Aqui na minha cidade a gente chama de Maria Chiquinha, como se você fosse fazer uma Maria Chiquinha, separa assim, ó, todinho de cima até embaixo no meio. Uma coisa que eu reparei no vídeo, agora editando, que deu certo pra mim, deu certo, só que você não pode, é... tem que observar. Eu não vi pessoalmente na hora que eu tava fazendo o cabelo da cliente, mas vocês têm que observarem na hora que for fazer a das clientes de vocês. Ó, deixa eu logo explicar. Vocês estão vendo que eu mandei a cliente virar a cabeça pro lado, tá vendo? Pro lado ao contrário do cabelo que eu tô puxando e abaixar. É isso que você vai fazer, ó. Puxa todo, ó, desembarassa bem, com pente fino, viu? Com pente fino, pra ele ficar bem alinhado, ó. Pegou o cabelo direitinho, pode puxar todo, ó, todo o cabelo que tá naquela lateral, ó. Aí olha a medida direitinho, mostra a cliente, pronto, ela autorizou, corta. Entenderam? Só é isso, super simples e fácil. Puxou pro lado, cortou. Aí o que que eu observei que eu tava fazendo, que tá errado aí? A postura da cliente, ela tá curvada, ela tem que tá bem certinha. Deu certo o corte, mas eu vim observar agora na hora de editar o vídeo que ela tava com a postura torta. E da mesma forma eu faço pro outro lado, viu? Ó, mando ela baixar a cabeça e virar o rosto pro lado contrário e puxo todo o cabelo pra frente e corto. Simples assim. Quando você jogar pra trás, que alinhar, ele vai tá em forma de um V. Só que aí, o cabelo cacheado você não consegue identificar, né, direito. Aí eu vou escovar e vou mostrar pra vocês como ficou o resultado. Geralmente, quando é um cabelo liso, eu puxo pra trás, se ficou alguma falhazinha, eu venho consertando. Você pode fazer isso, mas no cacheado não dá pra você ver, né? E ele tem um cacho bem bonitinho. Então, aí eu vou escovar e vocês vão ver o resultado. Aí vamos lá logo pra algumas dicas a respeito de como alisar um cabelo cacheado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa cliente nunca, nunca na história da vida dela, ela escova esse cabelo. Nunca. E ele é lindo. Eu mesma também não escovaria de jeito nenhum, porque esse cabelo é muito bonito. Olha quem fala, viciada na progressiva. Mas meu cabelo era mais ou menos assim, antes de eu dar progressiva. E aí, gente, já expliquei pra vocês uma pré-secagem bem rapidinha, porque cabelo cacheado, se você tirar a água dele todinha, ele não vai alisar só com a escova. Lembra que eu já falei pra vocês que cabelo cacheado é muito difícil de escovar. E se você tirar toda a água dele, vai ficar pior ainda? Como essa cliente nunca escovou, quando você bater o secador, ele vai levantar logo o que? Friz. Com certeza. E aí, tirei um pouquinho, né, a umidade. Já divido da forma que a cliente gosta de usar, mas você não é obrigado a fazer assim. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ah, eu vou dividir, bem dividido, direitinho. É prática. Com o tempo, você vai pegar um jeitinho que só você sabe que vai ser melhor pra você, tá bom? Eu já divido no jeito que a cliente usa e eu fiquei assim impressionada com uma coisa. Esse cabelo, olha o tamanhinho desse cabelo. Vocês têm que ver o tamanho que ele ficou quando eu terminei. Vocês vão ver. O que não vai faltar aqui vai ser gente dizendo que é outra cliente, porque eu tô cansada de postar vídeo aqui e surgir comentários de que eu troco as clientes. Ô, minha gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer pra ficar fazendo uma cor dessa. Mas, tudo bem, né, eu não posso interferir na opinião das pessoas. Cada um tem a sua opinião formada das suas ideias e eu não posso fazer nada, né? Outra coisa, deixa eu avisar pra vocês. Vocês viram que eu só usei o liso mágico, tá? Não tem problema. O liso mágico, ele age com protetor térmico. Não tem problema usar só ele. E como eu escovo, vocês já sabem, né? Pega as mechinhas, minha escova vazada e um braço nesse cabelo. E esse foi o resultado final. Olhem como ficou o corte. Eu botei a toalha assim porque ele ficou muito grande, o cabelo depois que eu escovei. Quem vê diz que é mentira, mas é a mesma cliente, tá, minha gente? Por favor. E aí foi o resultado do cabelo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O principal foco aqui foi o corte. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram, qualquer dúvida nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.